Chegamos, tamo junto Malsalha, é nóis, mil inscritos, comemória Mari, comemória todo mundo, só tem uns fotos, é mil inscritos, tamo junto, obrigado Deus, obrigado minha família, obrigado Youtube Oi gente, tudo bom com vocês? E aí também Perracios, tudo bom com vocês? Oi gente, tudo bom com vocês? Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje é um vídeo especial porque é um vídeo de... Se inscrito! Bom, esse vídeo é um vídeo especial porque é um vídeo de quantos? 300 inscritos! Vamos comer ovo? Vamos comer ovo! 3, 2, 1... Nós chegamos em 500 inscritos no canal! Quero palmas, quero palmas! Vou ler pra vocês. Parabéns pelos 500 inscritos. Assinado, mamãe. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá muito lindo. Obrigada, mamãe, obrigada. Em inglês, desculpa, meu amor. Congratulations, Emanuele Santos, for your 500 subscribers. 500 inscritos. Gente, é linda demais. Toda trabalhada. O botão de papel do YouTube. E eu vou chegar lá perto. Que brincadeira! A paz tem que fazer seu presente! Que bacana! Que coisa! Que pera do bailezinho. Ele diz que todos morreram, entendeu? Mas tá que lá na novela, ele diz que ele não morreu. Então... Deixa! Seu filho a ser um obeso. Eu quero te falar de um problema. Caiu meu dente da frente. Caiu meu dente da frente. E aí, minha irmã, você fez vídeo pra onde? Pro teu canal? Tu vai ter o canal agora? Deixa eu falar. E foi! Vai, vamos! Vamos! E aí, minha irmã, você fez vídeo pra onde? E aí? Cara, eu tô doido na cabeça. Tá mais! Ô, doido! Beijar! Tá atrapalhando meu vídeo? Beijar! Não tava isso no contrato? Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Glória ao princípio da paz O céu começa a se abrir Toda a fé Se mudou a ti Porque estou E com os meus Meio nos buscar A minha história pra sempre Mas durante até depois de eu te ver Eu quero ser referência pra aqueles que Um dia vão ouvir falar de mim E assim vão querer ser Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bom, pessoal, não se preocupem que eu não vou aqui dar mil motivos pra eu agradecer Pelos mil inscritos, né? Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a uma pessoa muito especial Muito importante pra mim, que é Deus Ele é o cara Ele é o centro de tudo Tudo que tá acontecendo nesse canal É pra ele É por ele E ele comanda, cara Deus acabou colocando esse projeto no meu coração Na minha vida E hoje eu tenho vivido esse sonho E pra me ajudar ele me deu vocês Cara, vocês são incríveis Vocês compartilham os vídeos Vocês comentam Vocês dão likes Vocês apoiam Isso é maravilhoso, cara Muitas pessoas acham que Ah, mil inscritos não é nada Cara, significa muita coisa pra mim Através do YouTube eu conheci histórias incríveis Histórias de pessoas que Acreditaram na fé que eu sigo, cara Acreditaram no Jesus que eu sigo E pediram oração Algo assim muito forte que aconteceu Que foi a Emily Quando ela me mandou uma mensagem no Snap Sabendo que eu era cristão por causa do canal Me pedindo oração pelo primo dela Que chegou a correr risco de morte E eu entrei em campanha de oração pelo Agel Eu não posso contar a história dele toda aqui Mas ele sofreu um acidente de moto E nós oramos Eu daqui de Manaus Eles lá do Paraná Emily, se você estiver vendo esse vídeo Confirme sua história por favor aí nos comentários E gente, hoje o Agel tá bem Tá super saudável Superando a vida E agradecido a Deus pela oportunidade de viver Então o YouTube me proporcionou conhecer esse tipo de histórias E eu sou muito grata a Deus por isso Muito obrigada a todos vocês que me dão todo o suporte Muito obrigada por tudo, gente Cada vez que você compartilha um vídeo meu E que uma pessoa se inscreve Porque você sugeriu o canal Você tá levando bênção pra vida daquela pessoa Você tá levando alegria Porque o que eu faço aqui é com amor É com alegria É um sonho E um dia vai dar muito mais certo Já tá dando Muito obrigada a todo mundo Eu não posso agradecer de um por um Nem citar nomes Porque eu seria muito injusto Se eu agradecesse assim E esquecesse de alguém Eu quero agradecer meus pais Por eles rirem às vezes Disso que eu faço Mas sempre me apoiando Muito obrigada a toda a minha família E muito obrigada a uma pessoa especial Muito obrigada por todo o apoio Por não ter me deixado desistir Porque todas as vezes que eu pensava em desistir Existia uma pessoa específica Que dizia Cara, não desiste Manu, não para Manu, você pode fazer isso Muita gente me disse isso Mas teve uma pessoa Que teve uma participação muito fundamental No começo do canal Quando eu tinha poucos inscritos Quando as pessoas não me levavam a sério Muito obrigada por tudo Gente, compartilha esse vídeo Deixe seu like Me siga nas redes sociais Que é pra gente ter um contato mais próximo Por favor Me contem suas histórias Tudo que Deus faz Através do canal Na vida de vocês Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui Espero que tenham gostado Do especial de mil inscritos Um beijão E até o próximo vídeo Tchau